Em 1957, durante o governo de Juscelino Kubitschek, o Brasil assistiu boquiaberto a uma das maiores experiências urbanísticas do século. Começava a construção de Brasília, a nova capital federal, no meio do Cerrado Goiano, com o objetivo de levar o desenvolvimento à região central do país. Projetada pelo urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer, Brasília representou uma revolução na arquitetura brasileira. Em apenas três anos, a cidade foi concluída e se tornou um símbolo do governo Juscelino Kubitschek, que misturava iniciativa e audácia. O plano piloto é dividido em Asa Sul e Asa Norte, onde ficam as zonas residenciais e as embaixadas. Eixo Monumental, onde estão os setores governamental e administrativo. E Praça dos Três Poderes, onde estão o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. A Catedral Metropolitana é uma das obras mais interessantes de Niemeyer. Tem uma planta circular e seu interior é decorado com belíssimos vitrais. O círculo de contrafortes terminados em ponta, que aliviam o peso da cúpula, lembra uma coroa de espinhos. O Palácio da Alvorada, residência do presidente, fica às margens de um lago artificial, formado pelo represamento do rio Paranoá. O lago ameniza um pouco o clima do cerrado. Niemeyer procurou harmonizar as construções com a paisagem, Criando formas e espaços de surpreendente beleza, que combinam simplicidade e equilíbrio. O resultado desperta a admiração de uns e o estranhamento de outros. Como diz o próprio Niemeyer, você pode gostar ou não de Brasília. Mas você não pode dizer que viu antes coisa parecida. Não, 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 não